Loja Delben, desde 1979, com amplo departamento em papelaria, escritório, brinquedos, utilidades domésticas, cosméticos presentes e muito mais. É uma loja completa, com ótimo atendimento, trabalhando em família para atender a sua, com muita honestidade e transparência. É uma das pioneiras em seguimento na cidade de Votorantim e hoje é reconhecida por sua grande variedade. É uma loja completa, completa, completa. Há quase quatro décadas fazendo o melhor por você. Loja Delben.